Tamo chegando, falta 30 minutos ainda, boy, deu Chegando atrasado, mas tá chegando Alex na pilota, tá ligado Eita caralho, que isso, um desvio, porra, louco Meu Deus do céu, presta atenção, Alex Deu certo, deu certo, deu certo Falta pouco, rapaziada, já já tô chegando, 29 minutos, ó Balão Meu irmão, tá vendo na reparela de fofoca, Dalvin? MacDowell falando de tu, compa, tá dizendo que tu tá falando dele e tal, que não sei o que Primeiramente, eu não tenho nada contra esse pirra, mano Ele na dele ou na minha, eu nunca cheguei pra falar dele Esse pirra pra ninguém não, mano Ele tá dizendo que eu falei que ele tinha isso aqui Nunca falei disso não, mano Não tenho nada contra você, fique na sua parte Cada um na sua Se você der algo contra mim, eu não tenho nada contra você, beleza? Tamo junto, cada um na sua aí, mano Agora pare de dizer que eu tô falando de você Que eu nunca falei de você não Tamo junto, um abraço Balão, a ideia do pirra é uma só, boy Não, mano, eu não tenho necessidade não, mano Pra não gostar dele nem nada não Tenho nada contra, mas eu nunca falei dele, mano Pra que eu vou falar do pirra? Ele nunca me fez mal nenhum É, eu acredito em tu, compaça Não, mas é a verdade, mano, não acredita não Eu falo dele pra quem? Eu nunca vi esse pessoal, vi esse bem uma vez Fala dele pra quem? Tem o que contra ele? Tem o nada não Tem alguma prova? Ele tem alguma prova? Não, isso é coisa da cabeça dele, mano Acho que é porque eu posto um bagulho Que dizem que minha pele é limpa Aí ele disse que atingiu ele Não, isso é coisa da cabeça dele Nunca falei dele Sempre postei coisa da minha pele Dizendo que é limpa Isso é aqui, mano O povo tá perguntando se passaram o corretivo aqui, mano Vê só que tiração do cara É não, pô É uma pigmentação, mano É porque foi faz tempo já Meu seguidor quer saber Olha aí, rapaziada Não é corretivo Ei, rapaziada, tá feio, mano Tá feio não Ah, pô, tá de doida Só perguntaram se tinha corretivo aí no bagulho É, dispensa Mas não é corretivo não É pigmentação, tropa É, dispensa Eita, que o homem me trouxe não Isso aqui não De presente não, porra Eita, que o homem Porra, vai botar pra foder o menino hoje, pô, rapaziada Eu trouxe meu presente também aqui Eu peguei meu presente, né Olha lá, ó Ela pediu isso aqui, rapaziada Ela disse que queria um urso Comprei, né, boy Ela pediu um urso, não foi, Dafi? Comprei aqui um urso pra ela Louco de chefe Vai dar certo O homem tá romântico hoje Tá romântico É o paicolazinho Porra, flores Tá ligado O que vale é a intenção, pô Tá ligado Ah, eita, caraca Poxa Eu tipo eles, né, na tropa Eles formam um casal bonito Eu acho, eu acho Poxa, que carinho Olha como ele trata ela Que lindo Que lindo Poxa Joias Olha Poxa, droga Eu fico sem palavras Que fofinhos Que fofinhos Que fofinhos Que fofinhos Ei, boy Tu ganhou isso aqui, foi? Eu gosto de brinquedo Sério, Deus, carai Troba Boa Bagulho É o Barbie Olha Deu carai Ei, mano Tu brinca disso aqui mesmo? Brinca, cara Brinca assim, rapaz Tu brinca? E meu urso que eu coleciono Mas rapaz Não, eu tô falando alguma coisa Eu tô achando legal Eu tô achando interessante Meu cara, é o pirramenta É o gelo no cabelo Poxa, tropa O rapaz O bicho tá com a camisa em guarda E bicha de menor É, não Tá, é o gelo Tavam perguntando se ele passou corretivo No bagulho Mas não é corretivo, não É pigmentação Ele já explicou já E, irmão, faz Tá branco gelo, né? Branco gelo Nem foi daquele jeito Porra Bora pra festa É pra festa Bora É nóis Veio um trânsito Muito trânsito Pagou muito doido Ah, não Foi trânsito não Foi a demora mesmo Nós demoramos Eu preferi, velho E aí, é só top Você quer tirar Chega É nóis Veio eu, top Top Oh, meu Deus Ei, top Ah, top É o namorado É, cara a boca É, do jeito de fofoca Sem fofoca Eles são amigos Muito próximos Tá namorando com dog É, namorando com dog É, eu vou pedir amor Calma, que pressão Calma Calma Não, amiga Amiga Ele trouxe o porquê Pra ela hoje Ele é raparigueiro Não Olha, tudo é no tempo certo É ou não, Dófio? O pedido vai vir ou não? Vai vir Eita, o pedido vai vir É, vai ser É, tá ligado Amiga É, é outra ocasião É, é outra ocasião Já tem meu apoio Já tem meu apoio Já tem, né? Eu tô chifra Eu tô chifra É o quê? Ei, pô, tá vacilando Ei, rapaz Ele é de boa Ele tá apaixonado Ele muda Ele é raparigueiro Tá vacilando Ele é homem, porra Tá doida Virou homem, virou homem Tá apaixonado O cara mudou Ele é outra pessoa agora Tá doida Olha, rapaz E aí, beijo É o quê? É o quê? Tô entendendo, não Não quer dizer todo mundo Tá apaixonado É pesado, beijo É pesado Não, não, não Eu tô posturado hoje Eu tô posturado Posturado Tá olhando demais Tá olhando pra onde, pô? E aí, rato Mano, tá tocando o teu amor Aqui, menina Tu vai ser pai, mano Espera Vai ser o meu melhor Vai ser o meu melhor Vai ser o meu melhor É Porra, porra, porra Porra, porra Não vai tomar uma não, senão Eu tô tomando remédio Olha, quem lançou? Dois do graninho, do pequeno Léo do corte Beba não, bebo não Beba, hoje beba Não, beba não Hoje eu tô melhor Eu tô melhor Boa noite, senhora Olha, meu tempo Se tiver com o mucinho Não, tá repreendido Em nome de Jesus Olha, o que eu quero pegar Essa galega, olha Essa galega? Tá promovendo Olha, que é isso, menino Não dá Promovendo tem que É a barba Que eu tirei da caixa ouzo Olha, tá vendo? Ah, eu tô do sapéu E é Poxa Vocês Tá repreendido Ah, mas ela é linda Telefone ali Hã? Telefone ali Aonde? Ela é o que? Ela é linda Todos nós somos lindos Olha, todos nós aqui somos lindos Ela é linda Pois somos criaturas de Deus Conhecem gatinha original da Shopee? Porra Olha, vai ver mesmo Quer tirar Ela é linda Quer tomar mais bonita do que ela? Não, é sério Não, senhora Quem é que é? Do que gatinha? Tu é mais bonita do que gatinha Todos nós somos iguais, rapaz Não, igual não E ninguém é igual de irmão puto ou não Não, pelo amor de Deus Todos somos iguais Trota esse rosto pra tentar É igual, meu Comprido É igual, é igual É igual É igual Vai durar Que cê Só dá ali no escurinho Não quer falar com você Olha Ei, vocês tiram muito Ei, meu mano Tu é aquele bicho Estouradão, né Comprassado Eu? Então, Álvaro e pau Não, tá confundido Sou eu mesmo É tu, pô Que tu é peso na internet Pra louco de verdade Nada que ser pra louco Não, tu bota pra fuder Eu tô dizendo assim Tu é peso Não foda em mim, não 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 Não, tu é tonelada na net Tu acha? Eu acho, compadre Eu não gosto de lidar Eu vejo tu Tu é tonelada Que é Que é peso Tá mais, tá peso também Tá peso Tá gostando Tá peso, né Tá peso demais É Ele parece com o Carlinho Maio Não, eu tô mais bonito, né Então, na versão mais nova Eu não parece com ele, bode Carlinhos, eu pareço ou não? Parece Dança, eu pareço, compadre Carisma É, é Duro Eu dou valor, bode Verdade Valeu Cara de Recife, é Recife Boa, gostei Então Peso Tonelada Porra Caralho Pô, passa O bagulho é doido aqui De chefe Isso aí significa o que, hein? A mãe tá on É, o que é isso? O que? Ah, é, é casal Ah, e por que a mãe tá on? Então bote online É, bote off A mãe tá off Não, o que? Não Não, eu tô entendendo Como assim? Eu tô por fora A mãe tá on ou não? Tá on? Isso aí, tá sim Bora, meu filho Tá vacilando A ideia é dela A ideia que vale é a dela Aqui, ó Chega É a tua ideia A mãe tá on Daquele jeito Agora tá bem protegida Porra, ninguém toca É, bagulho doido O que? Conhece Arthur Braz É doido, grande E do pequeno Eita, ela tá ligada Deu caralho Chega, pinha louca É, nós Tamo junto Vai ser O Marelo Imposta muito pra você Eu gostei através do Neyfe também Tá lá Na mansão dele Então Peso Tu gostou? Doido, pequeno e do grande E como é o inglês? Too big and one little Too big and one little Tá ligado Aquelas coisas Deu valor a tu também Eu te vejo muito Carlinho Maia É, é lindo Claro Pois é esposa dela aqui também Esposa dela é Sim, cara Parabéns Parabéns Tá ligado Tá ligado Belo casal Realmente Parabéns E parabéns também pra você Por ter ela do lado Também Linda também E você é gente boa Eita, é nóis Tá ligado Obrigado, viu Pelo elogio A gente não gosta não Mas você é muito boa Graças a Deus Eu sou de boa Eu sou de boinha Eu não tenho proximidade Mas a sua áurea é boa Eu sou uma moça Eu sou uma moça O que rapaz? Tá repreendido O que é isso, gente? Eu vi a senhora que tava lá Na casa do Neve O que foi? Tô comendo brinquedo Ei Calma, amor O que é isso? Diz logo Eu não Pegou a galega lá, beijou Beijei Só beijei só Paola Não, não Hã? O que? Paola 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 Não Paola Não, não, não Meu Deus do céu Ai, tipo Tu gosta de mim, então Obrigado Melhorou meu dia Tá engraçado demais Obrigado, de verdade Ele é demais Consegue, consegue Tira o De sério Ei, eu tenho que levar Aquela menina lá na tua casa Andressa Você Diga o dia Então, demorou Eu quero ver Ela é tua fã E eu amei Ela é tua esposa Menina desenrolada A menina ainda gravando com ele Que menina desenrolou Oxe É um fenômeno Porra Ela é Se tu tira o melhor dela Você apoia ela E é importante pra ela É Já não era conhecida A visibilidade E ela tá aí mostrando Pra gravar É, eu vou levar ela na tua casa Pra ela ver tua filha também Ai pronto É uma menina que eu achei ela no shopping Bem desenrolada ela Sabe falar Se expressar Do nada Do nada eu achei ela E comecei a gravar com ela Talentosa Talentosa Tô apoiando ela Apoia, meu Deus tá vendo É Ela merece Vamos gravar junto Eu, você e ela Pronto Isso é Vai dar certo Chega Tá ligado Bargulho doido Todo dia sai alguma coisa Do Brás Todo dia Aí lá vai eu E não sigo Mas vou lá Olhar os históricos Mas por que no mix É Que gostoso Aí fica assim Eu tinha conta Assistindo Um por um Você não perdeu a oportunidade Mas vou seguir agora Que eu tô conhecendo agora Pessoalmente Gostoso É o gostoso Que as mulher brigam Aqui no mix Aqui vai ter uma Ficha pra brigar com você Aí eu vou assistir É A mansão de Lóia do Copo Tá lá ele Cada barraco Do frango Ele só com cada Do meu Aí daqui a pouco Ele fica Ô Com o Lóia do Copo E antes também É Com o Lóia do Copo Todo dia Aí ele Estressado Daqui a pouco Ele Guerra Daqui a pouco Ele faz Daqui a pouco Ele fala Estressado Só sei de uma coisa A Marcela quer dar beijinho Na boca E prometeu Cinco feeds por semana Com arroba Estore É verdade isso Procede Se tu não bater Três milhão Ele disse que estoura Se ele não estourar Não Mas ele quer beijar quem Quer beijar quem Olha Vocês estão tão bem vestidos Hoje pra dar Eita Eu só da chupim Peguei na chupim Igual a desbocuda E você não viu de boys Só usa boys É eu tô Olha meu filho Você tá pesando demais Na minha Por que você não chega E tenta se reconciliar Com ela Um reconciliamento Não Apague não Apague um caralho Apague um caralho Não era pra ter um reconciliamento Olha meu sério É que ele voltava Para a Giselle É tem que voltar Pô Meu sonho Eu queria Não Mas deixa ela quieta Ali Deixa ela quieta Olha o que ela tá falando Eu amo Diga Tu ama mais Se tu soubesse Falou Tu não dizia isso Eu não falei nada Nem ruim Falou não Eu falei assim do meu coração Mas foi coisa ruim dela não 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 O que eu desejo É bom pra ela É Tu sabe Quer saber o que ela falou Não Quer saber não Fica pra você É Fica pra você Biscoiteira Meu Deus Quero ganhar o Biscoite Em cima de Giselle Biscoiteira Você não Você Eita Meu Deus do céu Não faça isso Que é isso